Com o sacrifício que eu criei meus sete rios E o meu sangue era um cem E o meu peguei quase um mês Fui viajante, fui voceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver Sete crianças, sete poucas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Por eu crescer, foi ficando mais difícil Trabalhei de soma só, mas eles tinham que se mudar E o sofrimento, ai meu Deus, não deu a pena Quando as lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete de bom, eu não sei muito importante E as custas e uma enxada conseguiam ser contor O meu sangue é o meu sangue que eu criei O meu sangue é o seu sangue E as mãos nem me acham mais Quando as mãos me acham mais É que vão muito trabalho Sem as velhas a trabalho Meus filhos até demais Fazer o barulho! Mais alto, mais alto, mais alto! Só me soarão, viva a pôr do Brasil! Passou o tempo, eu fiquei um pouco doente Hoje eu vivo assim Que só um fio vem e vem Esse meu fio foi um tadinho muito honesto E que apenas o trabalho Que agandou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas canções Esse meu fio querido Vai vencer, eu sei que vai Vai vencer, eu sei que vai Vai vencer, eu E não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do pai Vou me lembrar E eu sei que o abandonado Ouviu uma nota em um desfato Valeu, vim, a ti buscar Amor e as mãos Amor e as mãos Vem comigo Pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar E além do chão E além do chão Eu chorei, mas dei do céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Amor e as mãos Meu Deus, Andréia E o seu sexto E meus queridos Mas foi meu E o meu Deus É que estiver E o meu Deus Amor e a minha 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 Boa noite, Brasil!